O livro tenta reconstruir a história da televisão comercial no Brasil e faz isso com a minha intervenção de repórter. Eu consegui recuperar caixas e caixas de anotações que eu fui fazendo ao longo da minha vida de repórter e vou introduzindo essas anotações e colocando essas anotações dentro de um contexto e com isso eu procuro enriquecer aquilo que eu chamo de uma história da televisão comercial no Brasil. É a história do quarto poder que em muitas circunstâncias se confunde com o primeiro poder. O leitor pode esperar se empreender de que forma com o livro? O livro tem observações absolutamente originais, porque foram testemunhos que eu recolhi e que só eu recolhi. E, portanto, o leitor vai se surpreender com algumas revelações bombásticas. E, portanto,